Aloha, gente linda e maravilhosa, estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos ver a terceira baixa frequência, vamos entender hoje o que é a apatia na frequência de 50 Hz. Então, ela já está um pouco mais alta do que a vergonha e a culpa, né? Então, hoje nós vamos entender a apatia. Então, quem não pegou a vergonha e a culpa, passa lá nos dois últimos vídeos para poder entender direitinho que nós vamos seguindo pouco a pouco todas essas escalas para que a gente consiga determinar o porquê que nós não estamos dando certo, o que será que está travando a nossa vida, o que será que está nos impedindo de chegar na frequência da alegria e lá encontrar tudo o que nós merecemos, tudo o que tem para manifestarmos. Por que nós não chegamos lá, né? Então, vamos lá. Através do conhecimento é a melhor maneira e através de saber como nós vamos fazer para sair dela, né? Que eu acho que é o mais importante, como nós vamos sair dessa frequência, se é que estamos, tá? Então, vamos lá. Se você é novo no canal, já deixa o seu inscrito, entra para essa família com pé direito, porque você vai aprender muito. Aqui temos, através do engajamento, das perguntas, das respostas e dos vídeos, eu procuro sempre responder as perguntas com os vídeos, né? Dando uma explicação mais ampla e você também pode aprender muita coisa. Então, deixa o seu like, o seu joinha, toca no sino para não perder mais nenhum vídeo. Então, vamos lá. O que é apatia? Apatia é ausência de emoção, de entusiasmo, é pintura sem cor, né? É a indiferença crônica que se estende aos relacionamentos, carreira, aspirações pessoais. A pessoa apática, ela vive sem enxergar, sem enxergar graça nas coisas. Já imaginou? Muitas vezes nós passamos por isso, é bem frequente, porém nós saímos, né? Agora, a pessoa apática, ela, quando ela tende a ir mais fundo, ir mais fundo, ela sofre consequências terríveis, como a depressão, ela vem junto com a tristeza, ela vem junto com a vergonha, ela vem junto com a culpa, ela carrega um pouquinho de cada um. Mas a apatia é aquele tipo assim, não quero fazer mais nada, estou cansada, minha cabeça está cheia, eu não quero falar com ninguém, não quero ficar perto de ninguém, eu não tenho jeito, não tenho recurso para mim, eu acho que já tentei de tudo, não consigo, não me interessa mais nada. É o desistir, né? É aquela frequência que entra quase em depressão. E como é que ela acontece? Como é que ela aparece, né? Essa falta de vontade, dificuldade de concentração, dificuldade de reter informações, fadiga, fadiga acompanhada, a fadiga sempre acompanha a pessoa apática. Ela está sempre cansada. Ela não fez nada, mas ela está sempre cansada. Você conhece alguém assim? Se conhece, mostra esse vídeo, compartilha esse vídeo para que essa pessoa consiga entender o que ela está passando, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela está passando. Ela acha que é normal, que é uma consequência normal de cansaço. Só que quando ela vê, o buraco é mais fundo, né? Então, no autoconhecimento, é um dos melhores recursos indicados, né? Terapia floral. Um grande floral para esse tipo de problema da apatia é o LARCH. LARCH. L-A-R-C-H. Ele é encontrado nas farmácias de homeopatia, tá? E ele trata justamente dessa falta de interesse, desse... Eu não quero fazer mais nada. Pra mim não tem jeito. Ah, pô, já fiz de tudo, mas nada acontece. Tô esperando pela morte. Já viu alguém assim? Conhece alguém assim? Então, eu já tive alguns pacientes e o LARCH funcionou muito bem. Lógico que não só o LARCH, cada caso é um caso, né? Tem pessoas que têm outros problemas junto com a apatia. Então a gente procura tratar de uma maneira mais... Para pegar um pouquinho de tudo, né? Pra dar aquele up. Mas somente para a apatia é o LARCH. Como as pessoas se tornam apáticas? A apatia pode aparecer a qualquer momento. Normalmente, por um acontecimento ou uma série de acontecimentos financeiros, amorosos. Quanta gente, né? Sofrendo. Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas com problemas amorosos, pedindo mais vídeos de relacionamento. Só que os sentimentos, eles não vêm sozinhos. Se você entrou, está com uma dificuldade no relacionamento, você pode saber que tem outros fatores que estão te levando a isso. Tá? Falta de autoestima, medos, crenças. Tá? E é importante você estudar também essa tabela para que você reconheça essas frequências e consiga sair delas o mais rápido possível. Porque quando você chega na frequência da alegria, do amor, da paz, todos os problemas estão resolvidos. Tudo o que você quer está lá. E como é que eu faço para chegar lá? Vamos sair da vergonha, sair da culpa, sair da apatia, sair do medo, sair da tristeza, do orgulho. Entende? Vamos conhecendo passo a passo para que essas frequências sejam mais... Você consiga, né? Enxergá-las mais facilmente. E aí você sai delas porque você já vai estar craque em sair. É o tipo do cancela, cancela, cancela e abre alas que eu quero passar. E é bem assim. Mas quando a pessoa está na apatia, os problemas profissionais, tudo é um fardo. Tudo é um fardo. O relacionamento é um fardo. ou se casamentos acabam, relacionamentos acabam, é difícil de encontrar a pessoa certa. A busca pela pessoa ideal é mais difícil. Porque a pessoa está desistindo de tudo. Então, todas essas coisas conseguem drenar o entusiasmo pela vida, especialmente se forem prolongados. Quanto menos tempo você ficar na apatia, melhor. Quando você entender que você está nela, saia. Tenta sair. Porque senão vem a depressão. E a depressão, você sabe, é mais difícil. Aí já entra medicamentos fortes, já entra psicanálise, é mais caro. Então, vamos lá. Vamos tentar sair da apatia. Ou entender como é que se tira uma pessoa da apatia. né? Aliás, o que é necessário para que ela saia da apatia, né? Porque quando a pessoa está na apatia, ela não quer nem ajuda. Ela nem aceita ajuda. Mas, se é um parente próximo, se é uma pessoa amada, a gente tem que, pelo menos, ter o conhecimento para que, pouco a pouco, com muita delicadeza, com muito amor, consiga pegar na mão dessa pessoa e tirar ela desse estado. tá? Então, vamos lá. Como identificar apatia? São adolescentes, mas é uma apatia normal. O adolescente tem uma, nessa faixa etária, é normal, com tanta mudança, com tanta, com tanta coisa nova, né? O corpo está em pleno desenvolvimento, os hormônios estão a toda, né? E aí vem os primeiros relacionamentos amorosos, primeiro emprego, muito estudo, ou, ai, meu Deus, ainda tenho tudo isso para estudar pela frente, não quero mais não. Por exemplo, pessoas jovens que estão apenas começando a desbravar o mundo, teoricamente, não teriam razões para serem apáticas, devido à falta de experiência, né? Então, se, tipo assim, um adolescente, ele entra na apatia, mas ele sai, tá tudo bem. Só fica de olho. mas se ele entrar e ficar e se excluir, sair fora das pessoas, não quiser sair, não quiser participar, né? De atividades sociais, falta de interesse na escola, caída de desempenho na escola, né? Reclama muito ou é muito quieto, fica de olho. Tá? Desinteresse generalizado, a pessoa apática demonstra desmotivação, ela não quer exagerada, sabe? Aquela desmotivação, assim, mudanças comportamentais, emocionais ou de pensamento, modificações do comportamento como grosseria, mau humor ou letargia, tornam a vivência cotidiana da pessoa apática mais desafiadora. Porque aí ela se afasta das pessoas, ela não quer ajuda, né? Já as mudanças de pensamentos e emocionais são percebidas através do desinteresse por notícias, eventos sociais, reflexões. Queda na qualidade de vida, as mudanças anteriores refletem na qualidade de vida da pessoa, afetando seus relacionamentos e sua vida profissional. Então, aí vem separações, rompimentos de relacionamento, às vezes demissão, né? Desinteresse pelo trabalho, mudanças comportamentais cuja causa não está relacionada a patologias ou elementos externos. As mudanças no comportamento da pessoa não são associadas a limitações físicas, doenças ou vícios. Não tem nada e do nada ela fica assim. entende? Ela não tem uma aparente razão física ou de saúde ou vícios. Não tem nenhuma ligação com essas coisas. Ela, simplesmente, ela caiu nessa situação e ela não consegue sair. E você vê que ela fica patinando. Às vezes, ela até tenta, mas aí já desanima de novo. Ok. Pode ser tratada? Sim. Ela é tratada com terapia, com psicólogo, com autoajuda, com auto-sugestão. Alguém muito amoroso, muito querido, dizendo o quanto essa pessoa é amada, levantando a autoestima dela, que às vezes é difícil, porque ela é um pouco resistente. O L'Arche, como terapia floral, duas gotinhas num copinho de água. O Rescue. Tenta o L'Arche ou o Rescue. O Rescue, ele já vem pronto. É um misturado já de vários florais para pânico, para depressão. Ele é assim, usado, é um coringa. Ele serve para muita coisa. usa o Rescue. É Rescue. Ele tem nas farmácias homeopáticas também. E como acabar com a apatia? É igualmente possível renovar o gosto pela vida. Tudo é um estado. Nossa cabeça, ela está em movimento. E quando a pessoa está apática, ela está evitando pensar. Ela não quer conversa. Ela não quer... Entendeu? Mas, ela é reversível. A apatia é só uma vibração. Só que nessa vibração, ela atrai do universo mais motivos para vibrar no negativo. E isso começa a ficar complicado com o passar do tempo. Então, essa pessoa, ela tem que ter... se conectar com a natureza. Às vezes, é uma coisa bem gostosa. Ler livros de autoajuda. Conversar com pessoas que entendem um pouco da autoajuda, como terapeutas, psicólogos. Ou, às vezes, somente alguém muito amoroso, muito carinhoso, muito gentil. Conversando com essa pessoa, consegue devagarinho introduzir ela e tirar ela dessa vibração. Algum interesse pelo esporte ou atividade que ela mais gosta de fazer. Então, se você gosta de arte, se você gosta de dança, se você gosta de música, procurar fazer mais aquilo que você ama. Porque você está fazendo o que você ama, o que você gosta, mesmo que seja por entretenimento, ela te leva por caminhos, de uma autoajuda através da arte, através de Deus na arte. Porque foi até assim que eu abri esse canal. Foi depois de ter entrado na arte, é que durante a minha pintura, durante o meu trabalho, me vinham ideias na cabeça. E você, tipo, se concentra naquilo, extravasa aquela coisa que você está sentindo. Então, é muito bom quem tem algum talento em artes, em esculturas, trabalhar com argila, trabalhar com desenhos, trabalhar com pinturas, com acrílico, abstrato, ou pintura mesmo, ou que seja digital. O digital também agora está muito na moda e é muito interessante. Eu mesmo já andei dando umas tentadas, por exemplo, que eu gosto. Então, é muito interessante qualquer coisa que ocupe a sua cabeça e tire esses pensamentos ruins que a pessoa fica ali batendo, 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 remoendo, remoendo, substituindo por pensamentos bons, por coisas boas, por vibrações boas. É nisso que ela vai sair. Conexão com a natureza, vai dar caminhadas, vai por lugares, parques, ou coisas, sabe? Onde a pessoa distrai a cabeça. Viagens, alguma coisa que faça a pessoa sair daquela apatia. Trazer mais novidade para a sua rotina. Artes, coisas que você gosta de fazer, vai aprender a dançar, autoestima. Ela é um dos fatores básicos e mais importantes de todos esses sentimentos, essas emoções baixas. Você pode ver quem tem vergonha, autoestima é baixa. Quem tem culpa, autoestima é baixa. Quem tem apatia, autoestima é baixa, porque ela desiste. Quem tem medo, autoestima é baixa. Quem tem orgulho, autoestima é baixa. Tristeza, autoestima é baixa. Então, quanto mais você trabalhar a sua autoestima, quanto mais você dizer coisas boas para você mesmo, quanto mais você fizer visualizações de coisas já acontecidas, coisas que você quer já acontecidas, e fazer o roponopono, limpando. Entende? Medo, eu sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, eu te amo. apatia, apatia abençoada, eu sinto muito, por favor, me perdoe, sou grata, eu te amo. Muitas vezes, essas energias só estão no seu caminho para que você vá lá embaixo, sofra um pouco, mas aprenda para que você venha para cima mais forte. Tudo é assim, né? Nada acontece por acaso. Se você entrou na apatia, que alguma coisa você tem que aprender com ela. Então, a gratidão aceita, seja grato, aprenda, solta, faz o roponopono até limpar aquilo do seu coração, entrega para Deus e aí as coisas melhoram. Aí vem tudo o que você deseja do universo começa a aparecer, porque você se livrou dessas energias baixas, é por isso que você não consegue, é por isso se você, se a sua vida está difícil, você tem algum problema com essas energias. Então, procura saber. É a energia da vergonha? É a da culpa? É do medo? O que é que está te impedindo? Você tem que encarar essas coisas para você poder aceitar, porque se você não sabe o que é, fica difícil. Agora, se você sabe, não, eu tenho medo de fracassar, eu tenho, sabe, enquanto você estiver vibrando na inveja ou no medo ou, sabe, nessas coisas, você não consegue manifestar. E aí a vida fica mais difícil. lembra que Deus está só esperando para te dar o que você merece receber. E você só manifesta o que você já é. Então, para você se sentir manifestando coisas boas, você já tem que sentir que elas já estão na sua vida e está feliz por isso. você tem que estar feliz pelas coisas que você quer para que você receba. E quando você está na vergonha, na culpa e na apatia, você não consegue manifestar, porque você tem que limpar isso de você. Então, esse estudo que nós estamos fazendo é justamente para você poder identificar. Tem vergonha? Vai com autoestima, vai saindo dela. vai tirando ela da sua vida, vai limpando com o roponopono. É culpa? Limpa. Tira essa culpa de você. Começa a dar autoestima, a trabalhar sua autoestima, a empurrar para cima. A apatia, a mesma coisa. A apatia, eu acho um pouquinho mais difícil, tá? Porque a apatia, a pessoa já desistiu. Na culpa e na vergonha, eu acho que ela ainda está brigando. Então, se ela está brigando, talvez seja mais fácil, né? Mas se ela detectou, ela entendeu o que é que está trazendo esse sentimento de vergonha e ela se grata até por isso ter acontecido na vida dela e ela entender que é isso que ela está limpando, é muito bom. Aí você já começa a clarear, você vai soltar. quando você detecta coisa, você já está soltando. Porque você só luta quando você não sabe o que é que está acontecendo, o que é que está te dando, te travando. Mas quando você entende, ah, peraí, ah, foi isso, nisso você está soltando. Aí você está fazendo aquele rompono-pono direcionado, né? Medo de dirigir, medo de não ser feliz. feliz. Você está entrando no relacionamento com medo de ser feliz, você já está dando tiro no pé também. Também existe uma técnica que você pode usar nessa hora, é bem legal. Lembre de qualquer coisa que te fez feliz, refaz esse passo a passo, se te fez feliz, foi uma coisa boa, refaz esse passo a passo mentalmente, que é também uma coisa que vai te dar um impulso de você sair da vibração. da apatia, tá? Então, muito cuidado, detector, cancela, 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 para que você se livre daquilo, começa a fazer o rompono-pono direto e reto, até sentir uma sensação boa de limpei, agora estou melhorando, e começa a procurar coisas que vão te motivar sair disso, coisas que você gosta, coisas que você ama fazer, porque é assim que você começa a sair do buraco, é como se estivesse pegando na mão de Deus e ele te puxando para cima, entende? aí você desatola, é isso aí, qualquer coisa, manda aí a sua pergunta, o seu comentário, que eu estou aqui para te responder, tá bom? Então, aloha, eu amo vocês, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau.